Eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria ficar mais rico Ai que foda Olha só Não, mas é demais, sabe? O seu motivo, eu comecei a estudar por causa do basquete Entendeu? Então eu comecei a ler, cara Comecei a ler provérbios porque eu queria tirar princípios de lá Que eram aplicáveis ao mundo dos negócios, do dinheiro Porque tinha sido escrito por Salomão E Salomão é o cara mais sábio, mais rico da história E quando eu comecei a ler, não soube a ótica de um livro espiritual Comecei a perceber que aqueles conselhos eram pra mim E se aplicavam aos investimentos, aos negócios, a várias coisas Sim E aí com essa leitura, eu passei o tempo e vários acontecimentos Eu tive uma experiência com Deus E aí eu passei a enxergar a mesma coisa sob uma lente nova É a mesma história Muda a lente, você tá lendo a mesma coisa E começa a perceber coisas que você não percebia antes Outras coisas que mais fazem sentido Você começa a olhar pra sua vida de outra forma A maioria dos cristãos, eles nunca leram a Bíblia Então olha que louco Eu acho que pelo menos uma vez É importante você passar por isso pra você ter a experiência A Bíblia é um livro tão diferente Que não pode ser de uma forma normal Seu professor, seu mentor é outro Então você tem que deixar ele agir ali Porque ele vai te mostrar o que faz sentido